Fala galerinha do SEMPOQN, galerinha, olha a máquina. Esse aqui é o famoso Rolex, a SEMPOQN aí, galera. Molecão de 26 de cernilha aí, disponível pra cobertura. Quem quiser aí estrutura, qualidade, né? Higienética aí, cara, no seu plantel, vem aí no moleque aí. Olha que coisa linda, galera. Terilac, top demais, 26 de cernilha, sangue lá do SEMPOQN, tá? Então, galera, molecão top demais. Quem quiser, confia no trabalho da SEMPOQN aí, ó. Movimentação top, traseira, show de bola. Então, galera, vem. Vem que o negócio aqui é doido, galera. É muito pequeno ele, galera. Então, pequena estrutura, né? Estrutura absurda dele. Então, quem gosta aí de um cachorro bem bacana, com muita estrutura, vem aqui no Rolex. Rolex, olha que coisa linda. Rolex, olha isso, galera. Olha que coisa linda. Cachorrente top demais. Quem quiser ir no plantel aí, melhorar seu plantel aí, com um nome de qualidade e estrutura, vem. Vem nessa aí, Buquen. Cachorrente top, movimentação top demais. Olha, galera, coisa linda. Corrente top demais. Então, quem quiser ir, ó, confiando no trabalho da SEMPOQN aí, vem que o negócio é... É bom, galera, é bom. Se tá aqui no meu plantel aqui, o negócio é bom, galera. Não tem pra onde correr. Falar igual meu amigo lá, Leandro, lá do The Best Buquen. Tá produzindo muito dog bacana, tá com o TRIP lá. O TRIP lá também, top. Tá produzindo aí, porra. Só ano passado ele foi mais de 100 filhotes. Queria parabenizar ele aí. Mandar um grande abraço, parceiro. Trabalha sério, né? Dele lá. A estrutura dele é bacana demais, né? O dog lá tem um conforto lá, que muita gente queria ter, não tem. E o dog do cara lá tem, porra. Aquela estrutura bacana lá. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Mandar um grande abraço aí pro meu amigão Alzebe aí. Parcerão aí de jornada aí de eventos, né? Agora, no mês 4, agora vai ter um evento agora aí. Lá em Caxias, né? Então, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. O negócio não tá pra brincadeira, né? Vamos trabalhar sério. Pois graças a Deus aí, o canil aí todo limpinho. Tá? Quarta-feira. 9 horas da manhã, tudo limpo. Tudo bacana já. Cachorrinho todo mundo já recriado. Todo mundo já tá alimentado. Então, tá todo mundo descansando aí, galera. Olha isso, velho. Olha que coisa mais linda. O canil aqui é sensacional, galera. O que é dog de qualidade, estrutura e tamanho, né? Aquele bicho é toco, ó. Olha isso, velho. Olha pra cima. Olha a estrutura desse cachorro. Eu vejo muita gente falando aí, porra, não sei o que ela... Cara, vem conhecer o cachorro pessoalmente pra ver. Tá? Se quer sangue bacana aí, sangue gringa aí, ó. Tá aqui, ó. Ó. Isso aqui é coisa de luxo, galera. Luxo. Luxo. Não é qualquer coisa não, galera. Luxo. É luxo. É luxo. A cabeça desse cachorro. Ó, galera. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos aí com... Vamos com dois quadrindorzinhos, hein, galera? Quem tiver interesse aí, ó. Estamos botando disponível aí. Esse joguinho aqui, ó. Também, absurdo também. Cabeção grandão. Neto dos mofos. Né? O sangue lá que veio da China lá. Então, galera. Top demais. Temos ali também ali um filhinho da Amora. Estamos botando disponível aí também. Preciso de filhote, tá? Se não tá aqui pra ficar rico em cima de ninguém. Olha ele aí. Ó, moleque. Tem coisa mais linda. Ele é um Black Merle, tá? Mas tem um Gentry. O pai deles é o... Alfred. Trilac. Irmão do Rolex. Então, galera. Vem que vem que o negócio é bom. Não pode ficar de fora. Olha isso, galera. Olha isso. Coisa mais linda. Então, galera. Não vamos perder tempo, não, galera. Vamos falar igual nosso amigo Leandro lá. Vem no lugar certo. Não tá perdendo tempo, não, pô. Tentando acertar, não. Ó, os cachorros crescem aí. Vocês ficam todos desiludidos aí, ó. Pô, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria. Pô, queria um doguinho melhor. Olha aí, ó. Tá aí, ó. Que a qualidade aí, ó. Genética aí, ó. E sangue. Sangue é absurdo, né, galera? Sangue é absurdo. Sangue lá do XB Canyon lá, da gringa lá. Pô, é muito top. Queria parabenizar lá a Mira lá. Que sempre tá conversando comigo aí. Cadinho. Vamos que vamos. E isso aí é muito importante aí, né? A gente tá trabalhando junto aí, em parceria. Um ajudando o outro, né? Que ninguém é melhor que ninguém. Então, tem que ficar todo mundo junto, reunido aí. Reunir todo mundo junto. Pra não ficar aquela... Aquela coisa chata, né? Que um é melhor que o outro. Não existe ninguém... Ninguém quer melhor que o outro, galera. Cada um tem sua qualidade. Então, tem que fazer o seu. Pra poder sobressair. Pra poder estar mostrando o seu trabalho. Né? Quer droga de qualidade, mano? Vem aqui, ó. Vem buscar. Vem buscar. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Aqui, aqui, aqui. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Isso é um absurdo. Isso é doido. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Ação em buquenio. Reserva o sonho. Vamos ficar botando um vídeo em um por dia agora aí. Vamos tentar fazer aí. Eu tava pegadão aí nos trabalhos aí. Então, graças a Deus, já aliviou tudo. Já aliviou. Então, vamos pra cima. Beleza? É isso aí. Ação em buquenio. Realizando sonho. Fui! É isso aí.